Achei! Achou o que? Nem te conto! A piada do português e do sono. O café e o sono dos portugueses. Dois portugueses conversando. Pra vocês são o quê? Isso é difícil de entender. Dois. Ora, poço. Se eu tomo café, eu não consigo dormir. E o outro diz. Estranho, poço comigo. Já é o contrário. Se eu durmo, eu não consigo tomar café. Gente, isso aqui é o computador. A pessoa não estava aí, mas existe computador aqui. Engraçada. Sensacional. Gente, ajudem a Tainá. Se você tem alguma piada bacana e quer que a gente leia aqui no programa, pode mandar pra gente. Pra que e-mail, Tainá? Não sei. BandFM Sem Sono, arroba tvbv.com.br Manda pra gente, a Tainá vai se esforçar um dia. Mas se for uma piada melhor que essa, o pessoal em casa já vai rir. Já é suficiente. Então, pior que essa, não vai dar. Não vai existir uma pior que essa. Vini Fernandes, bate aí. Estamos aqui na Mata Atlântica. Tainá, uma aventura na Amazônia. Estamos no meu filme. Verdade. Você é um... Clima de natureza total. Estamos aqui nos estúdios da TVBV. Este aqui, gente. Olha lá, Vini. É o Vini Fernandes no Bunger Show. Vocês lembram dele? Da banda dele. Na madrugada a lembrança é de você. Me faz perder o sono, não posso viver. A meninada lembra, né, Vini? Muitas fãs? Espero que sim, né? Espero que sim. Muitas fãs quando você estava na banda dele. Eu tinha uma galera que acompanhava o nosso som, né? Estava sempre presente no show e tal. Mas eu não sabia, cara, que tu cantava quando a gente estudava no Decisão. Com seis anos de idade eu entrei no coral da minha escola. Isso pouca gente sabe. No coral, cara? No coral da escola. Criançada. E tu era tipo soprano? Qual era a tua moral? Não era nada. Eu não era nada. Eu só achava que cantava. Com 12 anos de idade montei minha primeira banda, na qual tocava pandeiro, nem cantava. Coisa de colégio e tal. Profissional mesmo foi com Delírio, né? Que eu considero que foi um trabalho mais sério nas Casas Noturnas. Até pelo estado e tal, viajamos bastante. E aí por que que tu resolveu sair da banda Delírio? Porque tu saiu há uns dois meses, três meses e tu ia viajar? É, eu tava indo pra fora do... Tipo, tu desistiu da parada? Eu tava indo pra, queria mudar os horizontes e tal. Tava indo pra morar na Austrália com um primo meu. Fiquei, decidi ficar. Acho que valeu muito a pena. Tô muito feliz já com esse início de carreira. A música tava tocando na banda FM. Que é? Galera, vá com Deus. É! A galera pode virar aqui. Entrou no Super 6? Eu peço pra galera ligar. 3201-5000. Liga aqui na banda FM. Vamos pedir Vini Fernandes. Música Vá com Deus. É isso aí. Legal. E canta então Vá com Deus pra gente. Vá com Deus que tá na banda FM. E a gente, vamos ligar, vamos pedir a música assim ó. Vá com Deus. Lá vem você dizendo que vai mudar. Me pedindo tempo pra consertar. Mesmo sabendo que não dá pra apagar. Todo mal que me fez. Vá com Deus. Lá vem você dizendo que vai mudar. Me pedindo tempo pra consertar. Mesmo sabendo que não dá pra apagar. Todo mal que me fez. Ronaldo. Aí ó. Tchau. Tchau.